Cartão Postal Arrebenta Cartão Postal na área! Olá galera! Eu sou o Alessandro Feio do Cartão Postal Martela, martela, martela Que eu quero ver Muito bom estar aqui com vocês Podendo contar um pouco da nossa história Do que está acontecendo E agora eu vou falar então Já que o pessoal tem pedido muito para saber Eu vou comentar sobre a música que está estourando em todo o Brasil A música Perereca, galera Uma sátira, uma música descontraída Uma batida forte, legal Que tem dado muito resultado na pista Porque o pessoal mesmo vai até o chão Dança pra caramba E quando a gente grava com amigos Com pessoas, artistas Dos quais a gente tem o maior respeito e admiração pelo trabalho Só tem essa aí em bom, né? Essa música Cartão Postal gravou Com Rodrigo Campos O top DJ de som automotivo do Brasil Galera Achei muito interessante Porque está levando um pouco, na verdade Do que rola nas festas do Rodrigo Campos Tudo que ele faz ao vivo Essa música ficou A cara do Rodrigo Campos na balada Galera, falando em curiosidades Hoje em dia nós temos o maior portal do som automotivo do Brasil 5DJs.com.br Você quer baixar as músicas do Cartão Postal? As novidades é fácil demais Você vai lá no 5DJs.com.br Procura lá no link MCs Baixe as novidades, nossos lançamentos É E fique por dentro de tudo que está acontecendo aí No mundo da música eletrônica Galera Você já sabe Agora Agora é 5DJs Boa! Boa!